Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. No último episódio da série Arte da Sergipe Panidade, nós vamos conhecer o trabalho de um multiartista que já representou Sergipe pelo mundo afora. Nós estamos falando de Nino Carvan. Música Ele nasceu José Lucivaldo Carvalho Silveira, uma criança natural de Simão Dias, com um dom para o canto e para as artes. A música faz parte de mim, como diz o dito popular, desde que eu me entendo como gente. Desde muito criança, eu participei de atividades religiosas, escolares e as artes visuais, as artes práticas. No final dos anos 70, começo dos anos 80, um ex-prefeito de Simão Dias, chamado Abel Jacó, sob a influência do professor Dilson Soares, abriu uma escola de artes. Eu era muito criança para poder estudar na escola, mas tinha uma vizinha, amiga nossa, que estudava. Então, ela me repassava alguns conhecimentos de pintura, de escultura e tal. E eu peguei gosto e sempre experimentei, até hoje faço meus trabalhos. Fui criado no meio de uma região de muitas marcenarias. Então, o gosto pela madeira, experimentar a construção de instrumentos musicais, eu sempre fiz desde a transição da infância para a adolescência e tal. Hoje, com mais de 30 anos de carreira, Nino tocou em barzinhos e diversos festivais nacionais e internacionais. Em 87, ainda adolescente do interior, eu ganhei meu primeiro festival, o Festival Novo Canto. E de lá para cá foram vários festivais, participei de festivais aqui em Sergipe, fora daqui, São Paulo, na região de Minas. Foram vários festivais. Ganhei vários deles, participei de várias coletâneas, ao todo são 15 coletâneas de festivais. Mais uma coletânea chamada L'Aurelie de Melanie, que é uma coletânea lançada pelo selo Cipré lá na Europa. Sergipano nato e amante da cultura, Nino utiliza em suas canções Raízes da Cultura Sergipana e da MPB, influenciado pela música clássica e pela música popular brasileira e nordestina, a exemplo do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. As influências na canção popular, aí vem de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, a Alceu, a Raul Seixas, a Gio, a Caetano, enfim. Nino tem quatro discos lançados. O Mangaba Madura, Aquarela para Pandeiro, José, No Romper da Madrugada e o disco de Lua, que gravou em parceria com o músico Alberto Silveira. Que tem sido um disco que também tem trazido um gratas surpresas. Foi elogiado no Jornal Globo por Mauro Ferreira, no Jornal do Brasil por Aquiles Reis, do grupo MPB4. E o Papa da Crítica Musical do Brasil escreveu sobre o disco. Tarek de Souza escreveu sobre o De Lua, a canção de Luiz Gonzaga. Até brinquei falando, já posso morrer, porque é a glória. Então a gente está muito feliz no sucesso de crítica muito grande do disco, porém a gente não pôde ainda circular por conta da pandemia. Mas espero que isso passe quanto antes para a gente poder trabalhar com o disco. Com um currículo extremamente vasto e uma carreira de mais de três décadas, o momento mais marcante da sua trajetória foi quando conseguiu fazer os gringos lá na Bélgica, tirar o pé do chão e dançar o forró nordestino, sergipano e genuinamente brasileiro. No começo da banda Navantua, a gente foi fazer um show na Bélgica, numa abadia, num festival chamado Esperanza Festival. E a gente começou o show, tinha umas cem pessoas assim no pátio, e aí a gente começou a tocar, até a metade do show, a praça já estava lotada, a gente terminou com a multidão de mais de cinco mil pessoas de gringo tentando dançar forró e as coisas, as misturas que a gente faz lá na Navantua. Esse foi um momento muito marcante. O NIT Notícias fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até segunda. O NIT Notícias fica por aqui.